Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os pontos turísticos de Malta e tudo o que você precisa saber para se planejar antes do seu intercâmbio. Quando se pensa em Malta, a primeira coisa que vem em mente são as praias. Afinal, o pequeno país se destaca por ser um arquipélago paradisíaco no meio do Mediterrâneo. São três principais ilhas no arquipélago, a ilha de Malta, a ilha de Gozo e a ilha de Comim. A praia mais famosa, que certamente você já ouviu falar, fica na ilha de Comim, que é a Blue Lagoon. O mar nessa ilha tem um azul de uma cor que certamente você nunca viu igual. Para chegar até lá, você precisa pegar um ferry, que custa mais ou menos entre 10 e 15 euros. O valor pode variar bastante, porque tem mais de uma empresa fazendo o trajeto. A ida até lá, enquanto você já está no ferry, já é um passeio à parte. As cores do mar vão mudando durante o percurso, que é bem curto, dura mais ou menos 30 minutos. Então, a partir daí, você já vai aproveitar muito e já deixa a câmera ligada para fazer muitas fotos e vídeos. A estrutura da ilha é bem simples. É bem para curtir a natureza e a praia, para fazer trilha. Não tem restaurantes, lojas e grandes estruturas. Então, você vai lá para curtir o dia mesmo. Eu recomendo que você leve já o seu lanche, alguma coisa para você comer. Porque até tem opções para venda. Tem uma espécie de food truck que fica lá. Mas os preços são bem altos e é só lanche. Então, o ideal é que você já vá preparado para o período que você vai ficar lá. Além do mar sem ondas e do azul, que eu já falei que é maravilhoso. Essa praia se destaca por ter uma faixa de areia. Lá em Malta, assim como em toda a Europa, é muito comum as praias terem formação rochosa. Então, quando você entra no mar, você já sente as pedrinhas no seu pé. E lá na Blue Lagoon não é assim. É com areia, mais ou menos que nem a gente está acostumado no Brasil. Mas as regiões para tomar sol podem ser na pedra também, que é super comum por lá. Mas não tem problema. Você leva uma canga, uma toalha para deitar e está ótimo. Vai dar para aproveitar muito o dia. Para chegar até o ponto do ferry, você precisa pegar o ônibus 222 em St. Julian's e ir até o fim da linha. Uma outra praia paradisíaca, como o próprio nome já diz, é a Paradise Bay. Essa praia fica bem próxima ao ponto de ferry, para ir para a Ilha de Gozo e de Comino. Então, você pode pegar esse mesmo ônibus da linha 222 e ir caminhar um pouquinho. É uma praia com uma estrutura simples também, mas lá você encontra um restaurante também com os preços altos. Então, é sempre bom levar um lanchinho, a sua água, refrigerante, que você for precisar para passar o dia. Essa praia não tem formação de areia, formação rochosa, como eu falei antes, que a maioria das praias lá na Europa são assim, né? Então, você pode comprar um sapato apropriado para entrar no mar sem machucar o pé. Você pode até tentar ir de chinelo, mas acaba escorregando muito. Então, se você conseguir comprar esse sapato, tem em qualquer loja de souvenir. Tem na Decathlon também. Custa mais ou menos 10, 15 euros. E aí você pode usar sempre que você for em qualquer praia e malta e não se preocupar com isso. Quase todos os passeios que você for fazer e que precisar trocar a linha de ônibus, você vai acabar parando em Valeta, que é a capital. De lá saem quase todos os ônibus, mas é essencial que você reserve pelo menos um dia para passear somente por Valeta. A cidade de Valeta foi declarada Patrimônio Cultural pela Unesco. É um museu a céu aberto. Você vai passear por lá e já vai ver muita coisa só andando pelas ruas. Além de várias lojas, sorveterias italianas, restaurante para todos os gostos e diversas igrejas, tem algumas particularidades em Valeta que você não pode deixar de visitar. Uma delas é o Jardim de Baraca. Vocês vão ver que os nomes lá em Malta são bem diferentes. Então, quando a gente vê, a gente não sabe direito como se pronuncia. Então, não vale rir de mim, tá? O Jardim de Baraca é super bem cuidado. Tem uma estrutura maravilhosa. Eu recomendo que você vá lá em dois momentos em especial. Um é por volta das 4 horas da tarde, porque nesse horário sempre acontece o disparo dos canhões. Então, é um evento à parte. Várias pessoas vão estar lá. Quanto antes você chegar mais perto dos canhões, você vai conseguir ficar para assistir o espetáculo. E durante a noite, vale muito a pena, foi o momento que eu tive certeza que eu escolhi o destino certo para o meu intercâmbio. Você consegue enxergar o mar de cima da estrutura do jardim, com a cidade toda iluminada ao fundo e a lua refletindo na água. É uma paisagem de tirar o fôlego. Vale muito a pena. Outra dica de passeio é ir até a Popeye Village, que você pode fazer um tour completo pelo vilarejo onde foi gravado o filme do Popeye. O tour custa mais ou menos 13 euros. Mas, se você não quiser entrar para fazer o tour, vale a pena só passar pela frente. Ele fica abaixo do relevo, então tem um ponto na estrada que você passa e você consegue enxergar todo o vilarejo, com as casinhas coloridas. E tirar fotos maravilhosas, além de, claro, curtir a vista. Dentro do vilarejo você pode fazer passeio de barco, pode ir a restaurantes, museus e fazer o tour também. Se você ficar acomodado perto de San Julias, que é onde fica a maioria das escolas, você vai poder certamente passear mais de uma vez pela costa do mar em Slima. Por lá tem um espaço reservado para caminhar e correr pela costa do mar, com uma vista maravilhosa. E no meio do caminho você pode parar para tomar uma água, uma cerveja, o que você preferir. Uma dica é ir caminhando até o Shopping The Point, que é o maior shopping de Malta. Ele não tem uma estrutura muito grande, mas tem várias das principais lojas do mundo. Na saída desse shopping pela parte de trás, você consegue enxergar a capital valeta ao fundo. É uma vista muito bonita. Então eu recomendo que você saia ali pelo menos para ver, para tirar uma fotinho, que é uma vista que vale a pena. No verão, por esse mesmo trajeto, você consegue acessar as piscinas naturais, que foram escavadas pelos romanos. Atualmente tem até passarela, escadinha, então o acesso é muito fácil. E como fica na via pública, é um lugar que você vai sem pagar nada. Caso você não queira fazer nenhum tipo de exercício, queira ir só até as piscinas, você pode procurar diretamente pelo restaurante Surfside. As piscinas ficam logo ali atrás desse local. Medina é uma cidade que fica um pouquinho longe de San Julias, para os padrões malteses, é claro. Você leva mais ou menos uma hora de ônibus para chegar até lá, mas tem que ser visitado também. É a cidade perfeita para aquele dia que você precisa de tranquilidade e paz. Eu achei super silenciosa, então por trás tem até uma parte descampada, que é uma vista muito bonita. E quando você vai caminhando pelas ruas, é aquela cidade que você consegue escutar o barulho dos próprios passos, sabe? Em Medina você encontra o restaurante La Fontanella, que é conhecido por ter os bolos mais famosos do país. Nessa cidade também foram feitas diversas gravações da série Game of Thrones. Então quem for um grande fã vai identificar vários pontos. Voltando um pouquinho a falar sobre as praias, tem a Golden Bay, que é a melhor praia para quem vai para Malta no inverno. Ela fica embaixo de um relevo, então para chegar lá você precisa ir por uma trilha ou então descer uma escadaria. E ela fica protegida por esse relevo, então tem menos chance de ter vento. Lá também tem o pôr do sol maravilhoso, o mais bonito de Malta, e é até por isso que a praia é mais famosa. Todo mundo vai lá para ver o fenômeno. Uma dica é, depois que o sol se pôr, você ir correndo para a parada de ônibus, porque o último ônibus sai de lá depois do pôr do sol. Então para você não correr o risco de perder, fique bem atento a isso. Marchas Lock é uma região que tem muitos pescadores, então tem os barquinhos coloridos dos pescadores. É um lugar lindo. Todo domingo acontece uma feira nesse lugar, então vale muito a pena ir lá pelo menos uma vez no domingo para ver acontecendo. Tem música ao vivo, eles vendem os peixes, vendem comida, vendem souvenir. Então é muito bacana ir de manhã cedo e passar o dia. Você também pode fazer uma trilha de cerca de 30 minutos para chegar até St. Petersburg, que é uma piscina enorme e natural. É um dos visuais mais famosos e bonitos de Malta. Você já deve ter visto no YouTube ou pelas redes sociais um vídeo de um cachorrinho pulando dentro do mar lá em Malta. É lá na St. Petersburg. Se você não viu ainda, pode procurar que você vai se encantar. Uma outra opção de passeio para curtir a natureza e as belas paisagens do país é a Gruta Azul. É um conjunto de cavernas, então você pode fazer um passeio de barco que passa por dentro das cavernas. Custa aproximadamente 10 euros, mas se você não quiser gastar nem fazer o passeio de barco, você pode ir até o local somente para ver a linda paisagem também, que vale a pena. Para quem gosta de história e arte e não vai deixar de visitar museus, eu recomendo em especial o Museu Nacional da Guerra. Nesse museu você vai poder ver artefatos e conhecer um pouco mais da história das batalhas, tanto do Império Romano, quanto dos cavaleiros de Malta, invasões e Segunda Guerra Mundial. A entrada para o museu custa aproximadamente 10 euros. No Museu Nacional da Arqueologia você vai poder conhecer uma outra parte da história de Malta. Você vai poder ver de perto tesouros mais antigos da civilização, como colares, estátuas de deuses, objetos decorativos e até representações humanas e de animais. E tem também a Catedral de São João, que é um espetáculo à parte. A igreja com arquitetura barroca conta com oito capelas e tem também diversas exposições de arte. Lá estão as lápides de importantes cavaleiros de Malta. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Tenho certeza que vocês vão amar o intercâmbio e voltar de Malta completamente apaixonados pelo país.